Eu vou pra casa da minha mãe, vou passar um tempo aí, eu não quero ninguém me ligar não. Não quero ninguém me ligar não. O que você tá arrumando? Não, não tô suportando você mais. O que que eu fiz agora com você? Você não vai pra casa dos seus amigos, vocês vão ficar metendo a ripa de mim. Quem tá metendo a ripa de mim? Ninguém lembra de você? Não, aqui eu vou falar com você. Ficou um tempo sem eu aqui, eu vou pra casa da minha mãe e eu vou falar com você. Eu não sei quando que eu vou também não. Ah, mas é só de graça? É. Para, você não vai pro lugar nenhum não. Meus perfumes cortados, vou levar tudo, passar um tempo aí que não me liga não. Não me perturba não, entendeu? Alex, fala com isso. Não, para com isso nada. Para com isso nada. Então tá, você quer ir? Tem certeza que você quer ir? Eu vou, tô indo já. Vai mesmo? Então tá, deixa o dinheiro das contas, manda pensão, leite do João, fralda do João, passeio do João porque chegou parquinho na cidade. Manda tudo. E das crianças também. Tá entendendo? Quer ir? Aí outra coisa, deixa o carro. Porque eu preciso do carro para levar as crianças para passear. Eu preciso do carro para levar as crianças para a escola. Manda o dinheiro das frutas toda semana, o dinheiro da compra do mês. Tá entendendo? E o dinheiro das contas já sabe. O valor que é. E eu preciso da minha alimentação saudável. Então manda o dinheiro aqui na minha mão. Pode ir. Até o dia que eu tô indo para casa da minha mãe, você quer me espelar inteiro? Você quer me sapecar no fogo? Pode ir, viu? Vai em paz e deixa o seu dinheiro. Tá entendendo? Deixa o seu dinheiro aqui. Eu tô falando, vai, não precisa ir, não tem motivo para ir. Quer ir para casa da mamãe? Pois vá. Não, isso é melhor. Eu acho que eu não vou mesmo. É? Também acho mesmo. Eu acho que eu vou ligar para minha mãe e vir para cá. Eita, você é doido, rapaz. Vou ligar para minha mãe, porque a minha mãe cuida de mim. Cuida de você direito. Cuida de você direito. Tudo que, rapaz? O que é o projeto que tem aqui que fala? Ai, Alec. Ai, Alec.